Cenas como estas estão cada vez mais frequentes em diversos lugares. Lixo jogado na natureza, de forma compulsória, polui cada vez mais o meio ambiente. Com o objetivo de limpar as cidades, mais de 150 países estão unidos em uma só causa, o World Clean Update. A iniciativa surgiu em 2008 na Estônia. 50 mil pessoas se juntaram para limpar coletivamente o país em 5 horas. Foi a partir daí que a iniciativa foi crescendo e virou um símbolo da conscientização sobre o descarte irregular de resíduos sólidos e urbanos. E agora chegou em Cascavel. Na cidade, a ação está acontecendo com a limpeza do rio Coati e da fonte Santa Maria. São mais de 200 voluntários. Além da limpeza, também será feito o plantio de 100 mudas de árvore. A gente tem que cuidar da natureza, a gente não pode jogar o lixo. A gente tem que colocar o lixo orgânico no seu devido lugar. Então a gente é como se fosse uma parte da natureza. Nós não temos outro planeta para morar, né? Nós só temos a terra. E assim, tudo que você jogar aqui, tem a faixa ali, né? A terra não tem janela, né? Tudo que você jogar aqui vai ficar aqui dentro. Além da coleta de lixo e do plantio de árvores, a ação tem como objetivo principal conscientizar a população sobre os danos causados pelo lixo no meio ambiente. Atualmente, no Brasil, são produzidos 80 milhões de toneladas de lixo todo ano. E apenas 3% dele é reciclado. Se a gente se conscientizasse, acho que não precisaria a gente se reunir e ter um dia exclusivamente para isso, né? Mas, infelizmente, ainda não ocorre isso. Então, a população tem que se conscientizar para não fazer isso. A questão também da reciclagem dos lixos, que tudo isso vai acarretar futuramente em danos maiores para a nossa população mesmo.